Em 2 Pedro 2, 21 diz assim Pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça do que após conhecê-lo voltarem para trás apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado Com eles aconteceu o que diz certo adagio verdadeiro O cão voltou-se ao seu próprio vômito E a porca lavada voltou-se a revolver-se no lamaçal Podemos entender que isso acontece nas nossas igrejas hoje Quantas pessoas vêm para a igreja, conhecem a palavra de Deus Muitas vezes de forma emotiva faz um voto com Deus Mas não conseguem cumprir o seu voto Melhor que não tivesse feito esse voto Pois voltam para o lamaçal do pecado ao qual estavam inseridos E quando voltam para esse lamaçal O estado da pessoa fica sete vezes pior do que o primeiro estado Então se você faz um voto com Deus Cumpra o que você está fazendo Cumpra o que você está firmando com os céus Deus está pronto para trazer a graça e a misericórdia sobre a sua vida Mas não deixe que as circunstâncias do mundo venham tirar a sua fé Que Deus te abençoe